Um homem de 29 anos foi morto na manhã do último domingo, por volta das 7h30, ele foi assassinado, foi morto por um suposto amigo. Segundo informações e passadas para a polícia, estavam a vítima, o autor e a companheira dessa vítima bebendo, quando a mulher resolveu ir até o banheiro. Assim que ela retornou, encontrou já o marido, identificado como Cícero Melo da Silva, de 29 anos, já agonizando ali e o autor já não estava na residência. A polícia militar foi acionada, a polícia civil foi comunicada também e numa ação conjunta entre as polícias civis e militar do estado de Goiás com a polícia civil e polícia militar do DF, o suspeito foi localizado. Depois de cometer esse crime, ele estava tentando fugir de Águas Lindas, sentido a uma outra cidade próxima ali a Águas Lindas, mas também no município, no estado de Goiás, quando foi surpreendido pela ação das polícias militares do DF e do estado de Goiás. O Leandro Rodrigues Silva foi levado para a delegacia de Águas Lindas e autuado em flagrante. A polícia está apurando, ainda faltam alguns detalhes sobre essa ocorrência para saber o porquê que durante essa bebedeira ele teria desferido essa facada dessa vítima.